E aí galera, vamo que vamo, começando mais um vídeo aqui no canal, olha como é que tá o tempo hoje, o tempo tá sinistro, 3 horas, a meta é rodar mais ou menos uns 70, a gente vai fazer uma rota doida e não sabemos quanto vai dar. Aqui pro Diego, dois, três, quinhentos, bora que vamo, só os Elite, vamo que vamo. E aí galera, saca só, tá tudo preto. E aí galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bom, gente, tá bom, gente. Tá bom, gente. Cara, faz até drift Vamos, vamos, vamos O que é isso? Bom, né? Nossa, tô aqui O bebê me perdoa O bebê me forçando É É, galera Trinta quilômetros Média de vinte e seis E meio Mas tá pegando É o nome que vamos Vinte e sete Vinte e sete agora Na descida É demais, velho Pedalar de três Sempre que um cansar na frente Ou tu puxa É, eu vou ficar sempre Nunca perder o vídeo É, galera Ontem eu corri Quinze km Foi meu recorde Hoje tô fadigado Com a anturrilha eu tô doendo Você tá doido Vinte e sete agora Se inscreva no canal 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 E aí 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 70km Média de 25,5 Média Parou, estamos juntos É isso aí galera, mais um vídeo que chega ao fim Esse vídeo foi um vídeo assim mais monótono Sem eu falar muito Porque foi um vídeo de treino Então a gente tá mais na correria Fadigado Então eu espero que vocês tenham gostado E eu vou deixar o Strava aí embaixo Pra quem quiser me seguir lá Acompanhar minhas pedaladas Tá tudo dentro das minhas atividades Vou deixar o link aqui na descrição Também o Instagram tá aqui na descrição E me siga lá Todo mundo que me chama lá eu tenho conversado E é isso Deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho Comenta aí embaixo Valeu, falou, tamo junto